Dentro do módulo de estratégias, agora nós vamos abordar o conteúdo referente aos mapas mentais. O indivíduo, quando ele é exposto a algo novo, ele consegue fazer uma comparação com aquilo que ele já conhece. Dessa forma, ele tem ali uma abordagem estrutural e consegue armazenar esse conhecimento através de memorização. Ou ele tenta simplificar o novo conteúdo de forma com que ele possa se adequar a um outro já pré-existente, o que caracteriza uma abordagem redutora. Porém, se o novo conhecimento não obedecer a nenhum padrão experimentado, após essa abordagem estrutural ou abordagem redutora, ele geralmente será desconsiderado ou esquecido. Então, dessa forma, a partir do olhar do professor, o aprendizado é mais fácil se for buscado no aprendiz, suas referências e os seus conhecimentos anteriores. O que torna o algo novo uma condição já moldada. Isso caracteriza uma forma de aprendizagem significativa e favorece a isso. Então, o aprendizado se torna mais fácil no que for resgatado com relação às referências que o aprendiz possui com relação aos conhecimentos anteriores e torna algo novo uma forma mais adaptável. Nesse contexto, valorizam-se as concepções prévias dos alunos, tornando-as ponto de partida para a aprendizagem de novas concepções, as concepções acadêmicas. Ou seja, aproveita-se a estrutura cognitiva do aluno, formado pelo conjunto de suas ideias, suas experiências e seus paradigmas, ligados ao senso comum para propor as concepções acadêmicas, facilitando a justa posição entre as duas concepções. O mapa mental é uma ferramenta pedagógica de organização de ideias por meio de palavras-chave, cores e imagens, em uma estrutura que se irradia a partir de um centro. Os desenhos de mapas mentais beneficiam o aprendizado e, consequentemente, aprimoram a produtividade pessoal. E trata-se de um instrumento de ensino e aprendizagem poderoso que se sobressai no ensino. A proposta de construção dos mapas mentais foi desenvolvida pelo inglês Tony Buzan, em Londres, na década de 70. Logo após ele constatar que os alunos que faziam uso de estratégias de trabalho com anotações diferenciadas, através de cores, desenhos, símbolos e ilustrações, eles conseguiam melhores resultados de aprendizagem que os alunos que não as utilizavam. Quer dizer que a exploração dos hemisférios, tanto direito quanto esquerdo do cérebro, no processo de aprendizagem, proporcionava melhor absorção do conhecimento passado pelo professor. Essa foi a constatação dele. Construção de um mapa mental, como proposto por Buzan, apoia no encadeamento e hierarquizado as informações de maneira não linear, com formatação gráfica, colorida e contendo ilustrações que auxiliam na memorização e no aprendizado dos conteúdos abordados. Uma outra definição para mapa mental, ou mapa da mente, como algumas pessoas dizem, é um tipo de diagrama sistematizado, voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual, para a compreensão e solução de problemas, na memorização e aprendizado, na criação de manuais, livros e palestras, como uma ferramenta de brainstorming, e no auxílio da gestão estratégica de uma empresa ou de um negócio. O uso desses mapas faz com que a aprendizagem tenha uma nova conotação, passando apenas da aquisição isolada de informações para o estabelecimento de relação entre as informações, ganhando significado cognitivo, lançando o conceito da aprendizagem significativa, como nós já falamos. Os mapas não se mostram apenas eficazes no ensino e memorização de procedimentos práticos, para uma variedade de tarefas, mais ou menos complexas. Eles são também eficazes para a compreensão de matérias complexas, que envolvam memorização, manipulação e relacionamento de conceitos. Nos mapas mentais, podemos observar as seguintes vantagens. Eles facilitam a memorização e a lembrança por serem organizados, conter imagens e somente ideias essenciais. Eles desenvolvem a busca e a percepção de múltiplos aspectos de um assunto ou de uma situação. Estimula a visão de uma ideia em um contexto mais amplo, ao invés de isolada, proporcionando uma compreensão mais abrangente e equilibrada. Ele desenvolve a objetividade, filtrando ideias que não se encaixam no todo ou que não são essenciais. Desenvolve a habilidade de organizar conhecimentos, que é crítica, perante a quantidade deles com que muitas vezes temos que lidar. Facilita a aplicação do conhecimento, por serem uma representação mais próxima daquela que é utilizada mentalmente. 4. Fornece uma estrutura organizada para a integração de novos conhecimentos. 5. Desenvolve habilidades tanto de síntese quanto de análise, incluindo a estruturação de tópicos em categorias. 6. Desenvolve a habilidade de pensar por relações, uma das bases do pensamento sistêmico. E, como uma última vantagem, estimula a liberdade de pensamento e, consequentemente, a criatividade. Porque o brainstorming, ou livre fluxo de ideias, é parte da cultura dos mapas mentais e previsto pelos programas que constroem esses mapas mentais. 6. Desenvolve habilidades